Como saber se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus? Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Neste caso, para saber se a pessoa teve contato com o vírus, o exame indicado é a sorologia, é um exame de sangue que irá medir a resposta imune. Ou seja, são testes imunológicos capazes de detectar os níveis de anticorpos, IgM e IgG, na amostra de sangue do paciente. Por exemplo, a pessoa que foi infectada pelo novo coronavírus, após alguns dias, o seu organismo irá produzir anticorpos contra este novo coronavírus. Este exame de sorologia está indicado nos pacientes a partir do sétimo dia do início dos sintomas, tempo que o organismo leva para produzir os anticorpos. Vale a pena também lembrar que um resultado negativo neste exame de sorologia não exclui a doença. Bom, se você gostou deste vídeo, clique embaixo, gostei, deixe um comentário, faça uma pergunta, será um prazer responder e continue seguindo esta série de vídeos onde eu falo mais informações sobre o coronavírus. Um grande abraço e até a próxima!